Bom, como eu sempre digo aqui no canal Super Hero, quanto mais tempo de vida dos quadrinhos o personagem tem, né, mais histórias malucas e mais mudanças vão surgir. E o caso do Homem-Aranha é um dos grandes exemplos que a gente tem, né? Vez ou outra aí aparecem algumas novidades nas histórias dele, porém, nem sempre essas mudanças agradam os fãs do herói. E, mano, se você gosta do Homem-Aranha, já sapeca seu like aqui embaixo e se inscreve no canal também, beleza? E ativa o sininho pra todas as notificações, porque agora eu estou postando três vídeos por dia. Então, pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e ativa o sininho e é nóis. Mas, beleza, nesse vídeo aqui o que a gente vai ver são as grandes mudanças que aconteceram em toda essa trajetória do Homem-Aranha nos quadrinhos e que os fãs não gostaram nada, nada. Mudança de poderes. A personagem Anasória acabou se tornando meio que a Rainha Aranha depois que foi exposta à radiação e começou a conseguir controlar os insetos com sua mente. Só que ela fez uma coisa bem pior que isso, cara. Durante um quadrinho do Aranha, a personagem acabou beijando o Peter e iniciou nesse beijo dela um processo de transformar o Peter Parker em uma verdadeira aranha humana, com vários olhos, pelos e mais braços. Sim, é uma parada meio bizarra e agoniante, mas que vai gerar uma mudança que deixou muito fã se rasgando de raiva. Essas mudanças no Peter vão ficando cada vez mais pesadas, né? Até a transformação ficar totalmente completa, com ele sendo uma aranha gigante de verdade e extremamente amedrontadora, né? E é justamente o fim dessa saga que mudou algumas coisas. Já em sua forma completa, essa aranha Parker aí, né, acaba tendo o fim da sua vida dando à luz a um novo Peter Parker, que tinha a mesma aparência, mas com um poder extra, que veio por causa ali de toda a sua mutação. E isso era justamente os lançadores de teia orgânicos, que antes eram artificiais, né, que eram construídos pelo próprio Peter. Foi essa mudança que chatou alguns fãs que acharam isso uma mudança brusca no personagem. O mais zoado é que a Anna lá, né, que transformou o Peter, ainda conseguia controlar o herói por causa do seu DNA de inseto, digamos assim. Mas acontece que aranhas não são insetos, né, cara? Então ficou totalmente sem sentido nesse fato, mas beleza. E outro tipo, o problema nem foi ter teias orgânicas, né? Porque, pô, eu acho isso legal, a gente teve aí, lá nos filmes do Tobey Maguire, cara, mas assim, tipo, eu achei meio bizarra a história pra dar essa desculpa pra ele ter teias orgânicas, né? Sei lá, não gostei muito desse negócio, não só eu como vários outros fãs, mas o lance de teia orgânicas é da hora sim. Um clone do mal. Durante algum tempo a Marvel tentou emplacar outro Homem-Aranha, chamado aí de Ben Reilly, né, que foi um clone perfeito criado pelo vilão Chacal. Mas calma que no final o Peter volta a ser o verdadeiro aranha dos quadrinhos. O que rola é que esse clone, que ocupou muito espaço do verdadeiro aranha nas páginas das HQs, realmente se colocou aí como verdadeiro, fazendo até o Peter Parker acreditar nisso. Sim, cara, o próprio Homem-Aranha acreditou que o clone era verdadeiro e que ele, na verdade, era o clone. Os escritores acharam que a ideia era excelente, que em geral ia pirar nisso, né? Mas a real é que todo mundo achou algo meio bobo e sem sentido. Porque não é como se o clone do Ben não fosse legal, mas ninguém trocaria ele pelo Peter, sabe? Que é tão mais importante pras histórias. E quando o Peter descobre a gravidez da Mary Jane, ele resolve que era a hora de passar o manto do Homem-Aranha para o Ben e sossegar em casa pra cuidar do seu bebê e da sua amada. E você acha que algum fã gostou disso, mano? É lógico que não, né? Mas por sorte, depois da noite do Duende, a saga aí, as coisas iam começar a voltar ao normal. Todo esse rolo tinha sido um plano montado pelo Norman Osborn, e é tão doido que ficou até confuso de tantos acontecimentos bizarros. Ainda bem que no final, tudo voltou ao normal e o nosso Peter Parker volta a ser o verdadeiro Homem-Aranha. Filho da Tia Uma saga de quadrinhos dedicada a mostrar um pouco mais da juventude da Tia May e do Tio Ben, e também dos pais aí do Peter, é muito bacana, cara. Mas o problema é o rumo que essa saga aí chamada de Trouble tomou, né? Isso deu um caminho meio estranho, que não deu muito mal. O problema começa quando os quatro membros aí da família Parker são colocados como nada mais que adolescentes, com os hormônios à flor da pele, que não conseguem nem segurar suas próprias calças aí pra cima, né? E a primeira edição termina com eles fazendo coisinha, né? E a seguinte já começa com eles continuando ainda mais. Eu não sei qual foi a intenção da Marvel, mas eles conseguiram piorar ainda mais as coisas. Depois de algum tempo traindo o Ben com o próprio Richard, o pai do Peter, a May acaba engravidando, o que claramente iria acontecer, né? E quando ela revela pro Ben que estava esperando um filho, fingindo ser dele, ele revela que é estéreo, provando a traição. No final, o filho dela com o Richard acaba ficando para a Mary e o Richard cuidarem. Então, além de ter um filho com o cara, a May ainda teria deixado a criança, né? Que é o Peter, pra ser cuidado por outra mulher, a Mary. A história se passa em um outro universo, mano, mas é tão ridícula, tão difícil de contar aqui pra vocês, que, mano, por mais que seja difícil, eu tenho que contar, né? O Adeus de Mary Jane. Na maior parte das histórias, o Peter Parker fica com a Mary Jane, né? Já tendo até chegado a se casar com ela em muitas edições. E é justamente esse o problema, cara. Por quê? Algumas pessoas não curtem isso. Alguns escritores achavam que isso deixava o Peter meio velho demais, então queriam mudar esse cenário. Então, eles fazem a Mary Jane embarcar em um avião que acabou caindo, fazendo parecer que ela tinha morrido, pois todos os outros passageiros também tinham falecido ali no acidente todo. Depois que a Mary Jane é dada como morta, até nos jornais, né? A vida segue e muitas coisas acontecem, incluindo o Peter ficar com outras personagens e tudo mais. Mas esse não é o nosso foco aqui, tá? Já que a Mary Jane estava, na verdade, vivinha da Silva. Foi revelado que um vilão embarcou com ela no avião e acabou sequestrando ela pouco antes da decolagem acontecer. Então, ela foi salva por ter sido sequestrada. Mas o melhor e mais engraçado veio depois, pois ela simplesmente terminou com o Peter depois dessa treta toda. Os dois já estavam tendo alguns problemas antes desse acontecimento, né? Mas pareceu meio exagero matar ela só pra trazer ela de volta depois e tudo mais, sabe? Então, enfim, a Marvel sendo Marvel, roteiristas sendo roteiristas, que sempre fazem uma presepada gigante pra não mudar nada no final. Tipo, quer fazer eles se separarem? Pô, dá pra construir uma historinha que faz mais sentido, né? E não um negócio tipo, ah, faz ela viajar, finge que ela morreu, depois ela volta e termina com ele. Pô, não precisava disso, tá ligado? Não precisava. A verdade do fim da Gwen. E pra provar que os roteiristas claramente não sabem o que é o melhor pro Peter, temos a Gwen Stacy, que morreu de forma bem estranha e levantou muita polêmica quando isso aconteceu. A personagem morreu caindo de uma ponte durante uma luta do Aranha contra o Duende Verde. O Peter até tentou jogar a teia pra salvar ela, mas a corda esticou e acabou quebrando a menina, né? Que morreu ali na hora, sem nem dar um último adeus ao seu amado menino aracnídeo. Pois é, porque pra quem não sabe, né? Nos quadrinhos, o que matou de fato a Gwen Stacy foi o tranco da teia que o Homem-Aranha soltou, né? Então ela tá caindo. O Peter soltou a teia, a hora que trava, ela quebra no meio, né? Então foi isso. Já no filme, né? No espetáculo do Homem-Aranha, ela cai com uma batida mesmo. A teia não dá tempo suficiente de segurar ela. Então a teia tem aquela esticadinha assim e ela bate no chão e acaba morrendo. Mas nos quadrinhos, o Peter carrega todo esse drama, né? De que, pô, eu que quebrei ela no meio com a minha teia. Só que muitos boatos que existem por aí dizem que essa morte dela foi meio que encomendada pela Marvel só para poderem colocar a Mary Jane como um novo par romântico para o Tigrão, né? O que não demorou muito pra acontecer, não. Eu falo mais sobre isso no vídeo de fatos absurdos da Gwen Stacy, né? Se você curte essas curiosidades aí bizarras dos personagens, clica no card aqui em cima e vê essa saga que eu fiz de fatos absurdos sobre vários personagens aí dos quadrinhos. Wolverine tá larico? E pra fechar com uma coisa completamente bizarra e inesperada, a gente tem o caso aí de quando o Wolverine ficou e ainda sugeriu algumas coisinhas a mais com a Mary Jane, né? Que é a namorada do seu amigo Peter Parker. Esse fato aconteceu em uma saga bem curtinha, onde o Logan e o Peter trocam de corpos. Então o Peter acorda confuso no corpo do Wolverine e assim como o Logan acorda confuso na casa da tia May e no corpo do Peter Parker, né? E logo ele encontra a Mary Jane, que lhe dá ali um beijão e deixa ele com cara de safadinho, né? Porque, pô, ela era a namorada do Peter, né? Então quando ela viu o Peter, ela foi lá dar um beijo nele. Só que ela não sabia que no corpo do seu namorado estava o Logan. E bom, o resto da história é bem normalzinho até, né? Com eles aprendendo a usar os poderes um do outro e coisas nesse sentido. Mas, no final, a Mary Jane diz para o Peter uma coisa bem estranha que dá a entender ainda mais coisas bizarras. Ela diz para o Peter que até topa tentar aquilo que ele sugeriu mais cedo, enquanto o Wolverine estava em seu corpo, né? Mas que teria que ser quando fossem mais velhos. Então, mano, dá a entender que o Logan teria falado algumas besteirinhas aí pra MJ naquele curto período que ele ficou com ela, né? E só pra lembrar, pra quem tá aí achando bobeira, reclamar sobre isso, que a Mary Jane, nesse caso, tinha apenas 15 anos na época. Assim como o Peter, né? Então o bizarro é o Wolverine, que é bem mais velho, beijar ela e ainda falar besteiras pra uma menina que é muito mais nova, assim como a Mary Jane era. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, porque isso ajudou bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.